Os vereadores Fábio Chirian e Paulo Júnior, ambos do PP, conquistaram através do deputado federal capitão De Ritchie, do mesmo partido, uma emenda parlamentar para a saúde de Osasco no valor de 150 mil reais. Os parlamentares osasquenses publicaram a novidade nas redes sociais. Paulo Júnior e Fábio Chirian mostraram-se entusiasmados com a conquista, mas não querem parar por aí. Os vereadores disseram que ainda tem um longo caminho pela frente e que vão seguir juntos para trazer mais recursos para a cidade.